e salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com mil cofres beleza para tentar pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e eu vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então galerinha que é o seguinte que a gente tem que fazer uma coisa simples fácil aí não vai ser rápido beleza galera é aqui na roleta galera você vai ter que aguardar cinco minutos para estar tendo um giro tá falando aqui se você ficar uma uma hora você ganha cinco giros entendeu deve ser cinco giros bônus você ficar uma hora beleza galera eu vou aguardar esse minuto aqui e vou rodar a roleta beleza já volto com vocês vou dar uma pausa no vídeo já volto certo então galera tá acabando aqui o tempo vamos ver se eu vou ganhar um giro nossa agora vou ter que aguardar 15 minutos para o próximo giro e vou ganhar de primeira mesmo vou precisar voltar mais vai primeira vem para a mão do Japinha vem vai sonhando você vai ganhar isso aqui galera então é isso primeiro giro foi cinco minutos segunda é 15 aí vocês veem se vale a pena se você ficar uma hora você ganha cinco giros beleza galera então é isso esse item já está disponível com mil cópias beleza mil pessoas vão poder ganhar esse item mas galera não é o item fácil de pegar é demorado porque é na roleta não sei que os caras estão inventando agora esse negócio de roleta eu sei porque eu sei já porque para nós ficar mais tempo no mapa dele jogando aqui é só por isso beleza então galera é isso para quem quiser tentar pegar esse item link do item link do mapa descrição desse vídeo beleza link do item eu deixo você ver quantas cópias tem se vale a pena sentar aqui para tentar pegar o wiki ainda beleza agora então é isso quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau